Você aí tem um cachorrinho que está te mordendo e mordendo tudo na sua casa? Eu vou te dar alguns motivos do porquê que ele tem feito isso. Vamos lá descobrir? Então vamos nessa! Amiga, tá boa gata? Querida, nesse vídeo eu vou te dar os motivos do porquê que o seu cachorrinho tem mordido tudo aí pela casa. Sim, pode acontecer com filhotinhos, geralmente é o que mais acontece, mas pode acontecer com cachorrinhos adultos também. Vamos lá colocar a Fifi aqui em cima, porque sim, é hora da soneca. Olha o cabelo todo atrapalhado. Pode deitar, Fih? Deite! O primeiro motivo do seu cachorrinho estar aí dando mordidas em tudo é porque ele precisa descobrir as coisas. E como que ele descobre as coisas? Ele descobre pelo olfato e pelo paladar. Então ele vai morder, ele quer entender as texturas, ele quer entender onde ele está, entendeu? Então a sua mão provavelmente deve ser muito apetitosa, porque é macinha, ele vai querer morder aqui, aqui e aqui. Da mesma forma que ele faz isso com o seu chinelo, que é macinho, com o pregador de roupa que acaba caindo de vez em quando, não é mesmo? É, querida, cachorrinhos e filhotinhos, em geral, gostam de morder. Por quê? Porque eles estão descobrindo as coisas através do paladar, tá? Ali, daquela mordedura, das texturas, de descobrir de que é feito, hum, gostei dessa textura, não gostei muito dessa, sabe assim? Ele só vai descobrir depois que ele experimentar, não é mesmo? Então fique tranquilo, porque sim, é um comportamento super natural e é um dos motivos para que ele fique mordendo as suas coisas, tá bem? Um outro motivo para que o seu cachorrinho esteja ali dando mordidinhas é porque ele está fazendo a troca de dentinhos. Sim, os filhotinhos, se você não sabe, troca os dentinhos, não se assuste nessa etapa, tá, minha amiga? Porque sim, na época que a Fifi trocou os dentinhos dela, eu desorientei, porque eu falei, meu Deus, um dentinho pela casa, do nada. Super normal, não é mesmo? Mamãe de primeira viagem, né? Mamãe pet, cuidado com essa etapa, não se assustem como eu me assustei na época. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, o seu cachorrinho vai ter essas mordidinhas nas suas coisas, por quê? Porque pode estar coçando os dentinhos, a gengivinha, sabe assim? Para nascer esses dentinhos, essa gengiva fica mais sensível, fica mais dolorida. Então, para eles se distraírem, para eles coçarem, para eles se sentirem melhor, eles vão querer morder as coisas. Por isso, eu já te indico, compre mordedores. Sim, minha amiga, sabe aqueles mordedores que vende em pet shop? Tem até mordedores de bebês, também funcionam bastante. Eles são borrachas, né? Macias, não tão molengas, porém tem uma resistência que eles gostam muito e ajudam muito para que o seu cachorrinho se distraia nessa etapa difícil, que é a troca de dentinho, tá bem? Essa é uma razão pela qual o seu cachorrinho está fazendo essas mordidinhas por aí. Outra coisa que o seu cachorrinho faz que você ainda nem percebeu, provavelmente, minha amiga, ele está querendo só brincar. A Fifi faz muitas brincadeiras aqui em casa, eu confesso que eu adoro. Muitas vezes eu fico ali levemente avermelhada na mão, mas a gente não liga, né? Mães de gatinhos também entendem essa parte. Os cachorrinhos gostam de caçar, eles têm esse instinto, sabe assim? Então, se você coloca a mão aqui, e depois a mão aqui, e depois aqui, 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 não tá funcionando a Fifi porque ela não sabe que ela é cachorra, ela esquece essa bocinha. Mas, quando você faz assim, ó, sabe? Era pra ter funcionado, filha. Era pra você pegar o dedinho da mamãe. Pega o dedinho da mamãe. Pega, 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 pega. Olha a situação, gente. É uma lady, né? Mas, quando a Fifi era filhotinha, meu amor, se eu fizesse isso, ela já tinha pegado os meus dedinhos todos. Então, essa maneira de brincadeirinha ali, daquela mordidinha de mentirinha, é uma forma do seu cachorrinho se distrair, brincar com você, interagir, pra aliviar aquele estresse do dia a dia, tá, minha amiga? Agora eu vou ficar aqui sem graça com você, minha amiga. Mas, confia em mim, a Fifi brinca comigo horrores, tá bem? É porque a Coreia, ela está com um coxoninho. Agora, minha amiga, se o seu cachorrinho tem mordido as visitas, né? Tem mordido crianças, provavelmente ele está em uma situação de estresse, né? Então, você tem que olhar isso aí, o que está acontecendo. Muitas vezes, as crianças, gente, sem querer, elas apertam o cachorrinho, às vezes repuxam o pelinho deles, né? Aqui eu não puxei, eu só fiz isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas, acontece muito, viu, minha amiga? De cachorrinhos serem atacados por crianças que não sabem brincar, né? Então, aí a criança vai, pega o cachorro, acha que ele é de pelúcia, sem querer querendo, ela vai lá e aperta ele, ou puxa o cabelinho dele, ele vai lá e... Morde. Se o seu cachorrinho chegou a fazer isso, ele está num nível de estresse altíssimo, tá? E não coloca a culpa nele, tá, gente? Às vezes ele está, assim, tão estressado que ele desconta na mordida, tá bom? Na mordida, na canela da visita, né? Então, olha como o seu cachorrinho está sendo tratado, tá? Se ele está sendo maltratado, no caso, se alguém bate, faz alguma coisa, alguma judiação, o que acontece? Ele vai descontar essa reação que ele aprendeu, né? Em alguém. E aí, vira um ciclo vicioso. Então, presta muita atenção como o pessoal aí na sua casa age com o seu cachorrinho, se dá muita bronca. Dê bastante amor e carinho, porque eu tenho certeza que ele não vai ser agressivo, tá bem? Arrasou! Vamos para o próximo motivo? Olha, minha amiga, às vezes o seu filhotinho está aí dando mordidinhas, está torto e direito. Por quê? Porque você pegou esse cachorrinho no tempo que não podia ter pego. Pronto, falei. Eu acho que todo mundo, na minha opinião, tá? Eu acho que todo mundo tem que pegar o cachorrinho ali com 60 dias para cima. Por quê? Já deu o tempo dele associar ali, né? As mordidinhas, a força da mordidinha com o outro irmãozinho, com a mamãezinha deles. Essa associação, desde filhotinho, bem pequenininho, vai mostrar que ele não vai querer morder as pessoas, porque ele já recebeu uma mordidinha do irmãozinho dele, não gostou. Fez essas associações. E sim, seus cachorrinhos, quando são bem pequenininhos, eles já têm esse entendimento, tá bom? Então, se você pegou esse cachorrinho ali com 40 dias de vida, 50 dias de vida, ele ainda vai morder, vai danar a morder tudo. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu corretamente ali com os irmãozinhos esse tempo de convivência com os irmãos, que é errado, né? Que não pode fazer essas mordidinhas. Então, tenha paciência com o seu cachorrinho se você pegou esse cachorrinho muito bebezinho, tá? Eles vão fazer essa atitude mesmo, mas você pode corrigir falando o não, firme, né? Mas sem xingar, sem ser agressiva com o seu cachorrinho, tá? Então, agora você já sabe os motivos do porquê eles fazem isso, tá, minha amiga? Me conta aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Siga a Fifi no Instagram, é o Insta da Fifi, está aqui na descrição do vídeo. A Tchabu está indo embora agora, mas a Tchabu volta. Combinado? Então, tá. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.